Como a aprovação do Papa, das uniões civis homossexuais, está relacionada com a mensagem de Fátima. A declaração desastrosa de Bergoglio, sobre a promoção de uniões civis de parceiros homossexuais, claramente, tem uma referência catastrófica. Estamos no tempo da grande prova, em que se trava uma luta histórica, e decisiva. O cardeal Carlo Cafarra, presidente e fundador, do Pontifício Instituto João Paulo II para o Casamento e a Família. Pouco antes de sua morte em 2017, referiu-se a uma carta da irmã Lúcia de Fátima, na qual ela escreveu o seguinte. Padre, um tempo virá, quando a batalha decisiva entre o reino de Cristo e Satanás, será sobre o casamento e a família. E aqueles, que trabalharem para o bem da família, passarão por perseguições e tribulações. A luz da mensagem de Fátima, é surpreendente que a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, esteja diretamente relacionada, com o estabelecimento do seu profético, Instituto para o Casamento e a Família. O Papa Bento XVI, o destacou, em um discurso, por ocasião do 25º aniversário de sua fundação. Naquele dia, 13 de maio de 1981, meu amado predecessor João Paulo II, Sofreu, o conhecido atentado grave contra sua vida, durante a audiência de que deveria ter anunciado, a criação do Instituto. Os últimos sete anos, mostraram de maneira chocante, o ódio que o adversário tem, pela beleza dos verdadeiros ensinamentos, sobre o casamento e a família cristã. O Instituto São João Paulo II, não foi apenas massivamente atacado, mas completamente desmontado, e roubado de sua própria essência. Em ambos os sínodos dos bispos, sobre casamento e família, em 2014, e em 2015. Foi completamente ignorado, até que a exultação inaceitável, a Moris Letitia, em 2016, chegou a trazer uma contradição direta, aos ensinamentos da Igreja. No mesmo ano, a destruição definitiva do Instituto, começou com a nomeação de um novo grande chanceler. E com a suspensão, de todos os professores anteriores. Além disso, foi submetido a uma reorientação substantiva, que alguns descreveram, como um expurgo, no sentido mais negativo. A ruptura de Bergoglio, agora é abertamente evidente. Pois, em 28 de março de 2003, o Papa João Paulo II, aprovou o seguinte esclarecimento, da Congregação para a Doutrina da Fé, e ordenou sua publicação. Não há absolutamente nenhum fundamento, para considerar as uniões homossexuais, ser de alguma forma semelhante. O mesmo remonta a mente análogo ao plano de Deus, para o casamento e a família. O casamento, é sagrado, enquanto os atos homossexuais, vão contra a lei moral natural. O testemunho dos santos, não deixa dúvidas, sobre até que ponto os atos homossexuais, ofendem o Criador, e provocam sua ira. Com base na clara mensagem bíblica, o magistério permanente da Igreja Católica, sempre protegeu o casamento e a família. Assim, especialmente hoje, não se pode esconder, que as práticas homossexuais, estão entre os pecados graves, que violam gravemente a castidade, e são veementemente rejeitadas, pela Sagrada Escritura. Neste tempo apocalíptico, a intervenção do coração imaculado de Maria, que veneramos, como aquela que esmaga a cabeça da serpente infernal, nos fortalece. Ela, a Virgem mais pura, Mãe do Belo Amor, e Medianeira de todas as graças, nos fará ver através das armadilhas do inimigo maligno. E nos conduzirá com segurança à salvação, que o Deus trino, dá aos seus escolhidos. Na grande tribulação, desta luta histórica e decisiva, em que está ameaçada a salvação eterna de tantas almas, repetimos as famosas palavras, proferidas pelo Papa João Paulo II, na consagração da humanidade à Nossa Senhora de Fátima. Mais uma vez vemos, o infinito poder salvífico da salvação, mostra-se ao mundo, o poder do amor misericordioso, que põe fim, ao mal, que mude consciências. No vosso imaculado coração, a luz da esperança, se revela a todos. A luz da esperança, se revela a todos. Amém.